Item de número 5, processo número 485004134 de 2014 Recurso administrativo interposto pela CELESC Distribuição SA, CELESC-D em face do auto de infração número 41 de 2015 que foi lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, SFE que aplicou a penalidade de multa em decorrência de fiscalização do cumprimento do prazo do envio do contrato de uso do sistema de distribuição CURD celebrado entre a recorrente e a PCH Santa Rosa SA Relator, diretor André Peptoni Senhor diretores, vou fazer um resumo do relatório Esse é um processo em que iniciamos o julgamento na sessão passada Então foi aplicada pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração do Anel uma multa de 181 mil reais na empresa, na PCH Santa Rosa pelo fato da empresa não ter encaminhado o CURD para a concessionária de distribuição Em síntese, é isso A Procuradoria teve oportunidade de se manifestar nos autos e assim o fez pelo parecer 533 de 25 de agosto de 2015 ao relatório A Procuradoria quer fazer outra... Já se manifestou E sobre a fundamentação, na sessão passada, ao fazer a leitura do voto me ficou... fiquei desconfortável com o valor da penalidade aplicada em relação ao dano causado E aí a gente fez algumas reflexões essa semana e passo à leitura da fundamentação Então o recurso deve ser recepcionado Preliminamente a CLS que requeriu a anulação do auto-infração por ausência de... de parâmetros de ponderação para os percentuais atribuídos nos cálculos E ao analisar esse ponto, a Procuradoria asseverou que a infração e o respectivo enquadramento legal foram apontados na exposição de motivos do auto-infração 41 e as condicionantes na fixação do valor da multa E referente ao mérito Deprende-se da análise dos autos ser incontroverso que a Celesc Distribuição não encaminhou ao anel, no prazo regulamentar a cópia do contrato do uso do sistema de distribuição firmado com a PCH Santa Rosa E com efeito, a não conformidade foi então enquadrada no inciso 18º da meia 3 O custo foi celebrado em 25 de março de 2013, encaminhando a anel somente em 7 de janeiro de 2014 Após solicitação da Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição SRD E dessa forma, a Celesc Distribuição descumpriu a obrigação A distribuidora justificou que como a PCH Santa Rosa atuava em forma de consórcio Não seria prudente encaminhar o CURG a anel antes de o termo de compromisso anexo ao contrato de concessão ao sistema de distribuição Antes que esse termo de compromisso fosse assinado por todos os representantes legais das empresas consorciadas E não deve ser acolhido o argumento da Celesc Pois era responsabilidade da distribuidora adotar as providências Para que tais documentos fossem enviados no prazo estabelecido no regulamento A Celesc, todavia, também sustentou que as informações constantes do CURG da PCH Santa Rosa Foram devidamente encaminhadas pela anel via Samp A partir da data de entrada em uma operação em teste daquela usina Isso possibilitaria à agência extrair as informações necessárias para o cálculo da tarifa da TURG-G E tal justificativa, senhores diretores, de acordo com o entendimento da área técnica Ela não deve ser acatada E no que se concorda? Pois o encaminhamento das informações via Samp Quando dá entrada em operação da PCH em novembro de 2013 Não supre o envio tempestivo do CURG a anel Que é em até 60 dias A contagem 25 de março de 2013 Ou seja, a norma diz que é até 60 dias de sua assinatura E o processamento da base de dados e o cálculo da TURG-G Ocorre entre abril e junho de cada ano Passando inclusive por audiência pública E a vigência dessa tarifa ocorre de julho a junho do ano seguinte E a Celesc não disponibilizou, portanto, as informações para modelar a PCH Na base de cálculo da TURG-G para o ciclo 13-14 Ou seja, caso o envio fosse tempestivo A PCH Santa Rosa teria composto a base de cálculo da TURG-G no ciclo E tal fato impactou então a tarifa das demais centrais geradoras conectadas Nos níveis de tensão de 88 KV a 138 KV E a própria PCH Santa Rosa Uma vez que a metodologia locacional considera a posição relativa de cada central geradora Em relação às demais e ao centro de carga Ademais, quando dá entrada em operação da usina em novembro de 13 A tarifa utilizada para faturamento da usina foi estimada Nos termos previstos na resolução 349 de 2009 Com base na média de demais centrais geradoras Ocorre que o objetivo dessa regra é contemplar os casos de assinatura do CURG Posterior à homologação da base de dados Ou seja, para contemplar os casos de CURG celebrados Posteriormente à montagem da base, o que não foi o caso da PCH Santa Rosa Frisa-se que a tarifa específica da usina só foi definida para o ciclo 1415 da TURG-G E a usina só percebeu sua tarifa nominal em agosto de 2014 Com a homologação do processo de reajuste tarifário da CELESC Em relação à dosimetria, a CELESC solicitou que Dos 13 processos considerados no condicionante sanção administrativa e recorrível nos últimos 4 anos Dois deveriam ser desconsiderados Que seriam o auto de infração 13, por ter sido cancelado em processo judicial E o auto de infração número 103, em razão de a multa ter sido convertida em advertência Quanto ao auto de infração 103, a conversão da multa em advertência não eliminou a não conformidade constatada Portanto, deve ser mantido na lista de sanções O auto de infração 13, por sua vez, foi anulado em sentença judicial Portanto, esse sim deve ser excluído como agravante E com isso, o percentual atribuído na dosimetria para essa condicionante deve ser alterado De 60%, que abrange o rol de 13 a 16 sanções Ela estava justamente na fronteira de 12 para 13 Para 40, que abrange o rol de 9 a 12 sanções E a recorrente também alegou que o valor da multa Era desproporcional ao faturamento da PCH Santa Rosa E foi aí que sensibilizou a relatoria na sessão passada Ou seja, de aproximadamente 7 mil reais mensais Era o custo do contrato que a PCH pagava para a CELESC Ou seja, a CELESC, que oferia 7 mil reais por mês com esse contrato Pela prestação do serviço de disponibilizar a rede de distribuição Ocorre que o valor da multa se baseia no faturamento da CELESC E não no da PCH Santa Rosa E como multa do Grupo 1, a penalidade não poderia exceder a proporção de 0,01 Sobre o faturamento da concessionária nos últimos 12 meses A multa do Grupo 1 é aquela mais branda que temos Entende-se, contudo, que apesar do envio intempestivo do custo da PCH Santa Rosa Tem impactado o cálculo da Turdigê Consoante especificado nesse voto O impacto não foi significativo Em razão da potência de 6,5 megawatts da usina Segundo informações da SGT O sistema modelado, que é a rede unificada para o ciclo 13-14 Teve receita associada de 154 milhões de reais Essa receita foi rateada por 795,05 megawatts de geração 28 centrais geradoras E por 3.563,3 megawatts de carga Ao se considerar a PCH Santa Rosa Possuir a potência instalada de 6,5 megas A demanda não modelada correspondeu a apenas 0,81% desse total E diante disso, entende-se que os percentuais atribuídos a gravidade, 50% E aos danos aos serviços e aos usuários, 10% na dosimetria regional Podem ser deduzidos para 20% e 10% respectivamente Ou seja, mantém-se o serviço ao usuário Assim, o ajuste dos condicionantes gravidade e sanção administrativa irrecorrível Nos últimos 4 anos Nos termos desse voto Reduz a multa para 87.785 reais Correspondente a 0,0016% da receita da distribuidora No período de dezembro de 13 a novembro de 14 Quanto ao pleito de conversão da multa em advertência Deve-se verificar o atendimento aos critérios do inciso 1 e 2 Do artigo 8º da resolução 63 E sobre as consequências da não conformidade Entende-se que o não envio tempestivo de informação é essencial Para modelar a base de dados da ANEL Utilizada para a calculatura de G A gente não tem como enquadrar com um pequeno potencial ofensivo Por isso, entendo que é descabida a advertência Assim, considera-se que o cálculo da multa Foram valorados todos os dados pertinentes Sem se desconsiderar os argumentos da concessionária Sem se desconsiderar os argumentos da concessionária Houve, portanto, imparcialidade na motivação, na fixação da multa Eu acho que a dosimetria agora fica mais aderente à infração identificada A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500-4134-201407 Voto por conhecer o recurso administrativo interposto pela CELESC Em fácil autoinflação, lavado pela SFE Perdão, a autoinflação eu mencionei SFG Mas foi pela fiscalização do serviço de eletricidade, SFE Que aplicou multa em decorrência do descumprimento ao prazo de envios do CURT Celebrado entre a CELESC e a PCH Santa Rosa E no mérito, conceder parcial provimento ao recurso da CELESC A gente interviu na dosimetria E alterar a multa para R$ 87.785,59 Que deve ser recolhida de acordo com a legislação vigente ao voto Em discussão Em votação Voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela CELESC Distribuição SA Em fácil autoinflação 41-2015, lavado pela SFE Que aplicou multa em decorrência do descumprimento ao prazo de envio do contrato de uso do sistema de distribuição CUSD Celebrado entre a recorrente e a PCH Santa Rosa E no mérito, dá-lhe parcial provimento para alterar o valor da multa Para R$ 87.785,59 Próximo item